Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar um pouquinho mais sobre o ENE. Afinal, o que é o ENE? O ENE é uma química que tinge e alisa ao mesmo tempo a base de ácido pirogálico com pH de 3.5, contendo também na sua fórmula alguns ácidos e sais minerais. Só lembrando que chumbo não está no meio dessas fórmulas e ENE não tem chumbo, então não precisa se preocupar, tudo isso é mito, não tem chumbo. O ENE é uma química progressiva, então você vai precisar ir de algumas aplicações até chegar ao seu liso perfeito. Porém, depois que você alcança esse liso perfeito, você pode molhar ele, lavar ele normalmente e sair, que ele vai secar assim, desse jeito. Lisinho. Você pode pegar chuva, você pode andar normalmente como se o seu cabelo natural fosse liso, porque essa parte de baixo que já está lisa, ela nunca mais vai voltar ao normal, a menos que você corte ela e faça a sua raiz crescer, assim sendo um cabelo natural novamente. Existem dois tipos de ENE. O primeiro ENE é em gel e é o mais fácil, na minha opinião, porque você não precisa preparar ele. É só você tirar da embalagem e já aplicar no cabelo. E o segundo é em pó. Então você precisa preparar ele. Você mistura esse pó ou com creme de hidratação ou um condicionador, ou você faz em banho-maria ali com água. E aí você aplica no cabelo, ele ainda morno, e isso leva um pouco de tempo, por isso que eu não gosto, mas eles costumam alisar mais. O ENE em pó costuma ser mais forte que os em gel. O ENE é uma química basicamente muito barata. Você encontra aí no mercado em torno de R$ 7 a R$ 10 o mais caro. Vai te dar um resultado satisfatório e você não vai gastar muito comparando a uma progressiva, por exemplo, que uma só aplicação é uns R$ 300, dependendo do tamanho do seu cabelo. Então, é importante lembrar que o ENE não é compatível com nenhuma outra química. Então, a partir do momento que você começou a usar ENE, você não pode passar mais nada. Para quem tem aí os cabelos brancos aparecendo e o ENE, ele tinge, mas ele demora um pouquinho mais para tingir, ele vai tingindo também gradativamente, pode estar usando duas tintas. Tem duas opções. A primeira é a NatoCore e a segunda é a Bichem. Essas duas tintas são a base de água, então elas não contêm amônia, não contêm nenhum outro produto que o ENE rejeita. Então, por isso, elas são compatíveis. Eu tenho um vídeo no canal falando só para quem está iniciando aí o processo de alisamento com o ENE. Então, eu vou deixar o link aqui no box de informações. Se você estiver iniciando e tiver curiosidade, é só você clicar e assistir. Clica muito no gostei e vários likes, likes, likes nesse vídeo. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrita. Eu quero pedir para vocês também me seguirem nas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram e o Facebook. Segue lá a página no Facebook porque eu não estou postando mais no blog. Eu tinha um blog quando eu comecei o canal, mas agora eu não estou mais postando lá. Eu só posto na fanpage, na página do Facebook. Então, curte lá. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Um beijo e até mais!